O coronavírus deixa um rastro de doentes e mortes em sua viagem pelo mundo, mas é muito raro que um deles seja criança. As mortes são 0,2% entre as idades de 10 a 39 anos e acima de 80 anos, 21,9%. A família do coronavírus não poupava crianças, até pelo contrário. Com o sistema imunológico ainda não desenvolvido, elas eram presas fáceis. Este é o mistério do Covid-19. Outro mistério surgiu de uma conversa entre Xi Jinping e Donald Trump, na qual foi dito que o vírus vai morrer quando a primavera chegar ao Ministério Norte. Dos sete membros conhecidos da família do coronavírus que atacam humanos, quatro provocam resfriados, gripes leves e somem no verão. Os outros três podem ser letais. E um deles, o Covid-19, atacou o Brasil e outros países do mistério sul em pleno verão. Há mais um mistério. Estará a China querendo criar uma rival da Organização Mundial da Saúde? Já houve sondagens de uma ONG pertencente ao governo chinês, a comunidade internacional. Para Xi Jinping, seria transformar o desastre do início da coronavírus numa grande vitória. Como o coronavírus, a economia é global. Infectada, ela contagiou as bolsas no mundo todo. A de São Paulo e a de Nova York tiveram que receber oxigênio do Circuit Breaker. A China e a Itália isolaram milhões de habitantes para conter a epidemia. Fecharam escolas, cancelaram jogos, exposições, conferências, museus, congressos, feiras de tecnologia, peregrinação à Meca, missas, o lançamento do novo Bond, James Bond, e talvez as Olimpíadas de Tóquio. Alguns países recebem turistas com uma quarentena. A paralisação da China impediu a exportação de peças para carro e máquinas, produtos químicos para remédios e os iPhones, que são feitos lá. E também a importação de soja, ferro, aço e carne. Uma lista enorme, pois a China é a segunda maior economia global. O impacto da economia chinesa terá reflexos no Brasil e no mundo. Milão é o coração econômico da Itália e está sob quarentena. Este é o aeroporto de Madrid, na Espanha, vazio. Grandes empresas, como a francesa L'Oreal, com 80 mil empregados, e a Nestlé, com 290 mil, proibiram viagens, negócios, só por teleconferência. As empresas que crescem com a epidemia são as de aplicativo para comunicação remota. O Google e a Microsoft estão oferecendo de graça ferramentas que, em geral, custam aos usuários. Um deles, o Hangouts, serve para reunir até 250 participantes e ainda transmitir a reunião ao vivo para 100 mil pessoas. Deu no New York Times. O coronavírus é o primeiro singular evento global que está testando nosso modo de vida em rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho